Hoje a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do letreiro de Hollywood. Muitas pessoas tentaram, mas todas se deram mal. Aqui nós vamos. Os garotos estão lá para arrestá-los. Então, para ter certeza que a gente não vai ser presos, a gente vai tentar chegar por trás do letreiro. Só tem um problema. O caminho é muito íngreme, cheio de insetos, além de ser empesteado com cobras cascavéis. O desafio desse episódio é o Luca chegar lá. Eu não sou da natureza, nem sou dois desses. No meio do caminho tem essa porca aqui, falando que não pode pedestre andar aqui. E o que a gente está fazendo? E já subimos o que? Metade do caminho? Nada. Estão morrendo? Eu já estou. A partir daqui não tem acesso com veículos. Só a pé. Pelo visto, nem andando pode chegar lá no Hollywood Signer. Uma vez a gente veio aqui e o cara estava subindo por aqui. O cara começou a berrar. Tipo, sai, sai, você vai ser preso. Ué, aqui tem uma corrente para você não passar, né? Mas nossa, é muito difícil não passar nela, né? É complicado. É difícil, viu? Agora fiz a trilha mesmo, asfalto. Asfalto não, chão batido. Chão batido. É claro que uma trilha dessa não podia ser sem obstáculos. Tá difícil, né? Quanto mais a gente se aproxima, mais estreito fica o caminho. Sabe o meu maior medo? Encontrar animais. O meu pior medo é encontrar abelhas. Tá cheio de placa, tipo, não passe, não pode drone, não pode não sei o que, blá 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 blá. E a gente acabou de ver que o portão ali de acesso está fechado. Vamos ver se a gente consegue entrar. Sério. Sério mesmo. É só para assustar e as pessoas voltarem que eles botam isso. Pode ser, porque a noite não deve poder passar. O quê? A noite deve ficar trancado. A noite deve ficar trancado. Ah, tá. Já posso ver se a gente demora para voltar até o pôr do sol. A gente tem que ir de helicóptero. Eu acho que é para cá. É. Aqui é só uma vista também. Você está realmente cogitando fazer xixi? Preciso muito fazer xixi. Segura aqui a mochila. Ah, você vai botar a mochila assim na frente? É, ué. Só cuidado que tem cobra, tá? Não entra tanto no mato. Caraca, moleque. A gente está muito alto. Os insetos passando igual a Fórmula 1. Muito alto. E muito grande. Desse tamanho assim. Tem um aviso aqui. Cuidado. Rattlesnakes. 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 Ah, ponto 9 milhas. Eu achei que era 9 milhas. Eu ia falar muito bom não. Tem um caminho para lá. Tem um caminho para cá. Está na placa. O momento está sendo o mais desafiador. Porque é o mais íngreme até agora. Vai ficar só eu e você para trás. Sim. Se eu subir isso aqui tudo. E as suas direções da placa estiverem errado e erram para o outro lado. Eu vou ficar maluco. Pô, está escrito na placa. Tem uma placa que vai errar, não? Sabe? Muito. A vontade de molhar a cabeça. A gente tem pouca água. A gente não se preparou para isso tudo. Exato. Como a gente não conseguiu começar de onde a gente queria, a gente trouxe pouca água. Era para ser meia hora, mas já passou meia hora. Muito tempo. Passou meia hora até a gente entrar na trilha. Né? E o bichão que passou na minha frente? Você sabe o que é pior? Tem gente que faz isso aqui para o prazer. Ah, eu faria. Não, eu vim para filmar. Eu sou verdadeiro. Eu vim para filmar. Eu acho que esse deve ser o cara que trabalha lá no... Lá na torre, né? É. Nossa, eu ia de carona mesmo. Verdade. Eu também. Eu estou com medo. A gente está errado? A gente está errado porque a porta está lá. E olha a gente está na outra montanha. Foi tu que leu. Tem uma galera lá, estão vendo? De cavalo. Que visão interessante, cara. Nunca tinha visto de lado. Porque não é reto. É. É um em cada lugar. Lá de baixo fica parecendo que é meio retinho. Retinho, né? Cada hora é um bicho diferente. Tem muito bicho mesmo. Olha que tão lindo. Nossa, a gente está muito alto. Nossa, é muito lindo. Toda essa neblina que vocês estão vendo não é na verdade neblina, né? É smog que eles chamam. Uhum. O smog é por quê? Poluição. Poluição. É muita poluição. É uma cidade com milhões de pessoas dirigindo todo dia muito pesada de carro. É. Às vezes está mais, às vezes está menos. Às vezes está mais que o normal. Conta pra gente o que é. Quando chegar lá manda uma mensagem. Não é nada? Nada. Vim na frente. Tem uma sombrinha aqui. Quero ver o que que tem. Cheiro de xixi absurdo que tem aqui, ó. Que é um cantinho perfeito pra ir. Caraca, demorou pra caramba. Quer fazer xixi? Tem um banheiro aqui. Tem? Aham. Perfeito. Não, então acho que eu vou ali. Meio arriscado, né? Mas ok. Para de filmar aí. Já vai sentar? Já. Já. Ah não, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, eu paro de subir. Isso é falta de compaixão. Perdemos uma já no caminho. Sabe onde Judas perdeu a bota? Não. Aqui, ó. Esse Jonas perdeu a meia. Todos esses buracos são ninho de cobre. Tá louco. Alguém se empolgou ali, ó. Levou toda a minha empolgação. Oi. Oi. Muito legal pessoal de bike. Tem que ter muito preparo, sério. É mais fácil ou é mais difícil de subir a bota? Eu acho mais difícil de bicicleta, pô. É? Ai, acabei de ver dois lagartos aqui brigando. Pular em mim vai ser absurdo. Foi. Isso aqui, aí você olha pra frente, é sem fim. Não chega nunca. Nunca, nunca. Não é? E é absurda a quantidade de insetos novos que a gente está conhecendo aqui. Eu estou conhecendo toda uma nova flora e calma. Impressionante. Vou tirar um pouquinho que eu acho que muda o músculo, né? Aham. Olha o meu rapaz sentado ali. Parece a Dora Aventureira com a mochilinha da LOL. Eu sou criança. Veja um portão. Eu não acredito. Finalmente. Será que é aqui? Acho que sim. Acho que depois dessa montanha aqui, a gente... Faltam dois quarteirões ainda. Que quarteirões? Muito grande quarteirões. Não sei. Um dos quarteirões daquela rede de fast food. Só que eu acho que agora é o caminho mais difícil. O cara está gemendo pra subir. É verdade. Imagine eu. O maluco está todo gemendo. É porque não dá pra ver no vídeo e é muito íngreme. Tem uma trilha aqui, ó. Eu vou entrar pra ver o que que tem. Nada. Ih, subo não. Como é que os caras estão descendo? A gente nem chegou ainda lá. Nossa, a descida deve ser loucura, hein? Chegando perto da torre. Barrinhas. Pra sobreviver. Porque a gente está em jejum. A gente fez isso tudo em jejum. Vamos falar. Filma, filma, filma. Uma cobra. Nossa, é mesmo. Nossa, é mesmo. Caraca, que susto. Caraca. Gente, uma cobra. Muito mosquito, mano. Muito mosquito. Falta pouco. Mas eu estou muito emocionado de estar nisso aqui, ó. Isso aqui eu jogo direito. Eu estava aqui ontem no GTA. Eu invadiu aqui. Não sei como, né? Na vida real eu não pulo. Vem de carro, né? No jogo. Pô, muito irado. Vem de helicóptero. Cara, se você parar, o mosquito... O tempo inteiro. Muito. Vou colocar a nossa cajada aqui. Qualquer coisa amarrada... Essa aqui é a última parte. Vai. Só chegando lá que vai ser a sua vitória. Mil dólares de multa para quem subir aqui. Para quem subir aqui? Não. Chegamos. Cheguei. Agora eu posso te falecer. Que legal. Que legal. Impressionante. A Alicia não tem essa noção. Mas aqui em cima é impressionante. É muito bonito. Muito bonito. A placa é bem aqui embaixo da gente. Tchau.